Tanto tempo sem te ver Você chegou pra bagunçar meu coração Feito fantasma, assombração Perdido, sem rumo Sem saber a direção pra onde caminhar Perdido, sem rumo Sem saber aonde esse caso vai parar Fico perdido, perdido, sem rumo Sem saber a direção pra onde caminhar Perdido, sem rumo Sem lá Alô Cris, seja bem-vindo à família Alegria Bora cantar! Ô Celo, tamo junto irmão Vamos ver se a gente dá um rumo pra esse coração perdido Vamos cantar, vai! Tanto tempo sem te ver De repente você quis aparecer Lá no meu trabalho, eu leio meu calendário Exatamente tu, isso eu não sei ver você Eu odeio recomeçar Mudei meu estilo, modo de pensar Até meu cabelo resolvi cortar Mudei por inteiro pra te deletar Esforço em vão Você chegou pra bagunçar meu coração Feito fantasma Assombração Perdido, sem rumo Sem saber a direção pra onde caminhar Perdido, sem rumo Sem saber aonde esse caso vai parar Fico perdido, perdido, sem rumo Sem saber a direção pra onde caminhar Perdido, sem rumo Perdido, sem rumo Sem saber a direção pra onde caminhar Perdido, sem rumo Sem saber aonde esse caso vai parar Fico perdido, perdido, sem rumo Sem saber a direção pra onde caminhar Perdido, sem rumo Sem saber a direção pra onde caminhar